Então volta um pouquinho que você ia falar como você chegou na vida do Christian. Ah, é verdade. Que teve esse rolê, a gente mudou de assunto. Sim, foi assim. Eu já sabia quem ele era, porque inevitavelmente, né? Você ligava a televisão, ele tava passando no Fantástico. Ou se ele trocava de canal, ele tava passando pânico. Você tava andando na rua, tinha o outdoor com a cara dele da Claro. Tipo, tudo era... Cinema, tinha o filme dele. Tudo era o Christian, né? Eu falei, nossa, que esse moleque tá aparecendo em tudo. Aí, obviamente, por eu também sempre antenada na internet, eu sabia quem ele era. Mas assim, não acompanhava, não seguia nem nada. Mas aí eu sempre tinha aquela visão dele, cabelinho lambido, assim. Aquela franjinha que eu achava péssima. Eu falava, gente, isso é muito emo, anos 2000. Já passou, já. Você ia nas capas da Capricho, né? Com esse look. É, aí ele cabelinho lisinho, assim. Falta uma mulher na vida dele, vou lá. Todo magrinho. Eu falei assim, nunca foi o tipo de homem que me atraiu, assim, visualmente, fisicamente. Eu sempre gostei de homens mais velhos, mais maduros. Nada a ver com o Cris, que pra mim eu ouvia um menino. E aí foi engraçado que um dia eu tava no Instagram, na atualização antiga. Quando você entrava na página de explorar, apareciam as fotos, né? Pra você ver. E recomendadas. E tinha as bolinhas dos stories também. Tipo, uns stories aleatórios pra você assistir. E aí apareceu pra mim uma bolinha lá de uma gringa que eu gostava de acompanhar. Mas assim, não queria seguir. Só gostava de acompanhar de vez em quando. Aí eu abri pra ver os stories dela. E aí terminou os stories dela, já pulou pros stories dele. Aí eu... Nossa. Tipo, como ele tá diferente, assim. Ele tava com uma cara um pouco mais... Ainda com cara de menino, mas um pouco, né? Cabelo passando por transição capilar, assim. Ele tava passando por... O cabelo mais ondulado, deixando ficar mais natural. E aí tava nos stories ele e o pai dele almoçando juntos com a mesma camisa. Tipo, a mesma roupa. Falei, nossa, que fofinhos. Tipo, é muito legal isso, porque... Você vê, por exemplo, o Gael, às vezes eu coloco roupa parecida comigo. Ou com o Cris. Uma coisa é criança pequena vestir igual aos pais. Outra coisa é o marmanjo vestir igual ao pai, né? Mas eu achei tão fofo. Fechou fofo. Aí eu mandei assim, ai, que fofo. Tipo, dei um enter lá e continuei vendo outras coisas. Aí ele me respondeu com uma carinha, tipo, olhinho apaixonado, um coração. E aí a gente, ai, ai, tudo bem? Não sei o que. Ai, moro em São Paulo. Começamos a conversar. Eita! A paixão me pegou. E aí foi muito engraçado, que eu meio que dei um gelo, assim, depois de dois dias, sei lá. Ele mandou, ai, passa o WhatsApp, que é melhor pra conversar. Aí eu falei, iiii, tá mal intencionado, né? Tá pedindo o WhatsApp. E sim, que ano? 2018. 2018. É muito bom, né? Vem aqui em casa, que é ruim pra conversar. Tipo isso, tipo isso. E aí? Obrigado.